Fala pessoal, todos bem aí? Estou aqui mexendo nessa SG da SX e aproveitei para gravar uma dica para vocês sempre que vocês forem trocar as cordas verifiquem o aperto dos parafusos das tarraxas porque com a vibração, todas as tarraxas acho que com exceção da Mi e da Si estavam bem soltas então você girava aqui a tarraxa a cabeça da tarraxa, a tarraxa mexia e isso pode dificultar para você ter uma afinação melhor um ajuste mais preciso do sistema das tarraxas então, uma dica curtinha mas, claro, nesse tipo de modelo aperta na parte de trás ela tem buchas que não tem aperto na parte da frente se for uma tarraxa tipo extrato, tradicional blindada aperta também as porquinhas da parte da frente para evitar que ela tenha movimentação tá bom? então, se você gostou dessa dica curte o vídeo, se inscreve no canal ativa o sino de notificações e nos vemos num próximo vídeo falou pessoal!